Nós introduzimos a agulha embaixo das duas laçadinhas do ponto, olha, nós temos a cabecinha do ponto, que é essa partezinha de cima, e nós temos o corpinho do ponto, que é aqui. Então, você vem com a agulha na cabecinha do ponto embaixo desse Vzinho de cima, busca a linha do novelo e faz um ponto baixo nesse pontinho. Agora, você iria para o próximo ponto, mas como é aumento, você tem que entrar no mesmo lugar que você já tinha feito aquele ponto. Isso vai caracterizar em um aumento. Pronto, temos dois pontos no mesmo lugar. Novamente, ó, entrei no próximo ponto, fiz um ponto baixo. Agora, eu quero um aumento nesse mesmo lugar aqui. Então, eu entro com a agulha e fecho e pronto, temos um aumento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto